Nos últimos capítulos da novela A Força do Querer, Zeca vai descobrir que Ruizinho é seu filho biológico. Ele vai confrontar Ritinha e, em seguida, vai ir atrás do Rui para pegar o seu filho. Os dois entrarão em conflito novamente e uma coisa surpreendente vai acontecer. Além disso, Zeca descobrirá que Rui era o menino que ele salvou a vida em Parazinho, o mesmo garoto que estava com ele no dia da profecia do índio. A reação dos dois diante dessa descoberta será surpreendente. Enquanto isso, Ritinha pega o filho e desaparece com ele mundo afora. Tudo começa quando Ritinha decide levar o Ruizinho para a casa de Nazaré. A mulher fica sozinha com a criança, enquanto Ritinha resolve seus problemas. Nazaré vê que a fralda do menino está suja e decide trocar. Quando ela tira a roupa da criança, ela percebe que ele traz consigo uma marca muito familiar. Nazaré reconhece a mancha de nascença e fica pasma. Enquanto isso, Abel e Zeca chegam em casa. Eles se alegram ao ver que a criança está por lá. Nazaré então diz desesperada. Abel, corre aqui depressa. Olha isso, Abel. Abel olha para a mancha e fica com os olhos arregalados. Nazaré pergunta. Zeca, esse menino é seu filho? Zeca começa a perder o ar e Abel fala. Zeca, ele tem a nossa marca Zeca, é igualzinha. Zeca olha bem para o menino, começa a chorar e fala. Ele é meu filho. Esse menino é meu filho, tia Nazaré. Abel fala. Eu tenho um neto. Zeca pega Ruizinho no colo, começa a abraçá-lo, a beijá-lo e se emociona com a notícia que é pai. Ele olha para a criança e fala. Você é meu menino, é meu filho. De repente, Ritinha entra em casa e vê todo mundo emocionado. Nazaré diz. Abel, deixa eles conversarem, vamos para lá. Abel fica sem palavras e sai da sala. O clima entre Zeca e Ritinha vai pegar fogo. Ritinha fará um único pedido que deixará o Zeca chocado. Mas antes, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Força do Querer e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se você acha que a Ritinha deve ficar com o Rui ou com o Zeca. Deixe o seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Zeca olha para a moça e fala. Ele é meu filho, Ritinha. Você sabia. Você já tinha visto a nossa marca. Por que você não me falou nada? Esse menino é meu filho. Por que você nunca me contou? Ritinha respira fundo e fala. Por que você saiu atrás de mim atirando com a espingarda, não se lembra? Zeca questiona. Ali você já sabia. Você sabia que estava esperando ele? Ritinha responde. Sabia, mas eu não podia contar. Você achava que eu estava namorando com o Rui, mas eu não estava. Se eu te falasse que eu estava esperando ele, você não ia acreditar em mim e não ia se casar comigo. Zeca se irrita e fala. Como é que você faz um negócio desses comigo, Ritinha? Você sempre soube que o sonho da minha vida era ter um filho. Ritinha responde. A culpa foi sua. Zeca diz. Se não fosse a minha tia para tirar a fralda dele e ver a marca, eu ia deixar de viver sem saber que esse menino é meu filho. Sem saber que eu era pai. Ritinha diz. Quem manda? Ruizinho começa a brincar no colo de Zeca. O rapaz fala. É por isso que eu senti algo diferente quando eu via ele. Eu sempre soube que ele era o meu filho. Sempre soube. Eu senti que ele era meu. Ritinha se aproxima e tenta pegar a criança no colo de Zeca, mas ele não deixa e sai andando. Ele olha para a sereia e pergunta. Por que você fez essa história toda? Por que não falou para aquele homem que ele não é o pai? Para que isso? Ficar fazendo vídeo e ir atrás de juiz? É só falar para ele que ele não tem direito. Eu vou resolver essa história na justiça. E não é você que vai me parar, Ritinha. Abel e Nazaré voltam para a sala e Abel fala. Tem que colocar o nome do pai de verdade no menino, hein? Ritinha fala. Eu não vou trocar o nome do Ruizinho. Nazaré diz. Mas se ele é o pai, ele tem que levar o nome do Zeca. É o certo. Ritinha fala. Agora está todo mundo querendo ser dono do menino. A única dona do menino aqui sou eu. Ele nasceu de mim. Quem teve ele fui eu. De repente, Geisa entra em casa. Vê Zeca emocionado com o Ruizinho no colo. Zeca se aproxima e fala. Geisa, ele é o meu filho. Você que colocou ele no mundo. Olha que coisa doida essa. Ele não é a minha cara, Geisa. Geisa fica emocionada com a notícia. Ela não consegue dizer nada. E abraça o Zeca e o Ruizinho. Nazaré questiona. Por que você não falou logo a verdade, Ritinha? Ela responde. Pra não ter essa bagunça toda. Eu já estava cansada. Enquanto isso, na casa de Eugênio, Dantas chega com a notícia sobre a paternidade de Ruizinho. A família toda se reúne na sala. E Dantas diz. A advogada do Zeca me ligou dizendo que ele vai entrar com um processo reivindicando a paternidade do Ruizinho. Todos ficam confusos e Joyce questiona. Como reivindicando a paternidade? Dantas explica. Parece que a criança tem um sinal de família na perna. Zu fala. Aquela marca é da família da Ritinha. Dantas diz. É que também foi feito um exame de DNA. A Sibeli me disse que você já sabia desse exame, Rui. Joyce fica confusa e pergunta. O Ruizinho pode não ser filho do Rui? Eugênio diz. Olha pra mim, filho. Você sabia desse exame? Rui responde. Imagina, pai. Esse exame foi feito em qualquer site da internet. Não tem como acreditar no resultado. O Ruizinho é o meu filho, sim. Fui eu quem cuidou dele. Antes e depois de nascer. Então é meu filho. Enquanto isso, na casa de Ritinha, Edinalva dá uma bronca na filha. Ela diz. Por que você tinha que deixar o menino na casa da Nazaré? Você é boba também? Ritinha responde. Eu deixei ele vestido e não pelado. Ninguém tinha que trocar ele. Edinalva fala. Se o Rui tá perguntando tanto se ele é ou não é o pai, é porque já deve estar sabendo. Zeca entra na casa da mulher segurando dezenas de sacolas cheias de brinquedos. Ele fica com uma alegria imensa em ser pai e faz uma proposta diferente para a Ritinha. Ele fica sozinho com a moça na sala e diz. Vamos ficar aqui no rio até acabar esse processo todo. Tenho o processo de colocar o meu nome no nome dele. Se você quiser, eu estou disponível para passar uma borracha por cima de tudo o que você fez comigo. A gente se muda para Parazinho mesmo. Se casa e cria o menino juntos. Ritinha se emociona e pergunta. Você quer mesmo se casar comigo? Zeca responde. Querer mesmo, eu não quero não. Ainda mais de tudo o que você fez comigo. Mas se for para manter o meu filho perto de mim, eu estou disposto a tudo. Você topa? Ritinha responde. Eu aceito. Eu quero. De repente, Marilda chega e avisa a Ritinha que estão querendo falar com ela no telefone. Ritinha sai da sala, fica sozinha no quarto e atende. Do outro lado da linha, Rui fala na lata. Vamos zerar tudo isso, vamos. Eu estou com tanta saudade de você. Você está com saudade de mim também? Ritinha pensa e responde que sim. A moça então fica completamente dividida. No outro dia, pela manhã, Rui vai até a casa de Edinalva conversar com Ritinha. A mãe da moça recebe o rapaz e grita por Ritinha. Marilda aparece na sala e fala. A Ritinha não está aqui não. Rui questiona. Como assim? Marilda fala. Quando eu acordei, ela já não estava mais aqui. Todos correm para o quarto de Ritinha e se desesperam ao perceber que a moça fugiu. Edinalva diz. Ela levou as coisas do menino. Aqui não tem nada. Nem as roupas, nem nada. A notícia da fuga de Ritinha chega na casa de Abel. Zeca se revolta e começa a fazer as malas para ir atrás de seu filho. Ele comenta. Você vai ver, pai. Eu vou trazer ele de volta. Nazaré comenta. Como que a Ritinha consegue fazer uma coisa dessas? Abel fala. O índio avisou tanto para você tomar cuidado com o que viesse das águas. Zeca fala. E eu não obedeci, não? A vida toda eu fiquei longe da água. Nem em piscina eu entro. O caminhoneiro nem imagina que em instantes terá que enfrentar o pior medo de sua vida. Abel fala. Mas o índio falou para você ter medo do que viesse de dentro da água. Ela diz que é sereia. E sereia não vem de dentro da água? Zeca sai de casa e fala. Eu não vou perder mais tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rui também arruma as malas para ir atrás de Ritinha. Ele pede a ajuda de Zu e comenta com ela. Ela deve estar em Parazinho ou em Belém. Eu sei que ela tem uma amiga em Belém também. Teve uma vez que ela até fugiu para lá. Zu pergunta. Eu falo o que para a dona Joyce e para o seu Eugênio? Rui pega o fio que o índio deu, amarra em suas mãos e fala. Você fala que eu fui atrás do Ruizinho. Eu só vou voltar de lá com ele. Zeca e Rui ficam cada vez mais próximos de se encontrar. Ainda hoje, os dois saberão a verdade por trás da profecia do índio. Enquanto isso, na estrada, Ritinha foge com o Ruizinho. Ela diz para si mesma. Eu não nasci para viver presa. Ela olha para o seu filho e fala. Ô meu pedacinho, o lugar que a gente vai é bonito demais. Você vai gostar muito. Nunca mais aqueles dois vão achar a gente. Ritinha chega a um hotel com o Ruizinho. Após um tempo, uma mulher bate na porta e Ritinha a atende. A mulher fala. Oi, eu acabei de chegar do mercado e escutei que um rapaz chegou do Rio de Janeiro procurando por uma Ritinha. Ele disse que ela estava com um menino pequeno. É você? Ritinha responde. Não, não somos nós não. Esse homem que você falou, está vindo para cá? Ela responde. Está sim. Ritinha fecha a porta do quarto e começa a arrumar as suas coisas. Ela corre até uma balsa. Na recepção do hotel, Zeca chega procurando por Ritinha. A moça diz que ela saiu carregando as malas. Zeca corre até a balsa e vê Ritinha partindo com o Ruizinho no colo. Ele olha para a água e decide enfrentar o seu medo. O rapaz pega um barco com um motor e começa a seguir a balsa. Enquanto isso, em outra região próxima ao rio, Rui também procura por Ritinha. Um homem o acompanha na busca. O rapaz olha para o céu, vê o tempo fechando e avisa Rui. Ei amigo, está armando um temporal. Não dá para a gente entrar no rio agora. Com esse temporal que está armando fica perigoso. Vamos embora depressa. O homem sai andando e Rui fica parado observando o local. Enquanto isso, no rio, Zeca tenta controlar o seu medo. Mas tudo piora quando ele vê o temporal se aproximando. Começa a chover e o motor do barco para de funcionar. Ele se desespera cada vez mais e começa a tentar fazer o motor ligar. De repente, o barco vira e Zeca cai na água. Ele começa a ser arrastado pela água enquanto grita por socorro. O caminhoneiro começa a afogar e, de repente, Rui ouve gritos de socorro e se aproxima do rio para ver o que está acontecendo. Ele vê um homem sendo arrastado pela água e decide ajudar. Rui sobe em uma árvore e aguarda até o homem se aproximar dele. O rapaz nem imagina que aquele homem é o Zeca. Zeca se aproxima e Rui grita. Segura minha mão! Rui estende o seu braço, que está amarrado pelo fio. Zeca segura o braço do rapaz. Os dois percebem que tem o mesmo fio e acabam se assustando. Rui cai na água ao lado de Zeca e os dois são levados pela correnteza. Os homens se afogam e o corpo deles é levado até um canto cheio de areia. De repente, o mesmo índio de anos atrás aparece e salva os rapazes. Eles acordam, olham dentro do olho um do outro e ficam completamente surpresos com a descoberta que acabaram de fazer. Zeca e Rui percebem que estavam juntos esse tempo todo. Eles fazem as pazes e começam a viver como irmãos. Os dois se tornam inseparáveis, mas não conseguem encontrar Ritinha e Ruizinho. Após um tempo, Rui chega em seu escritório acompanhado de Zeca. Eles cumprimentam a Abigail e Rui avisa. Esse daqui é o meu irmão. Agora ele vai trabalhar aqui na empresa com a gente. Separa o melhor caminhão pra ele, tá? Zeca diz. Mas eu quero o melhor mesmo, hein? Abigail abre um sorriso e comenta. Gente, eu fico até arrepiada. Vocês dois estão pertos um do outro. Dantas chega e fala. Que bom encontrar vocês dois aqui. Vocês já souberam da Ritinha? Os homens ficam confusos. Dantas pega o celular e lê a notícia. Sereia brasileira faz sucesso em Las Vegas. Os amigos agora, irmãos, ficam surpresos com o sucesso da moça e decidem ir atrás dela. Após um tempo, Zeca e Rui desembarcam em Las Vegas completamente felizes. Eles vão até o aquário que Ritinha está trabalhando e fazem uma visita para a moça. Ritinha nada em um dos maiores aquários do mundo e fica surpresa ao ver Rui e Zeca do outro lado do vidro, olhando para ela. Ritinha termina o seu trabalho e encontra os homens no quarto do hotel em que está ficando. Ela coloca o Ruizinho para dormir e eles começam a conversar e colocar as novidades em dia. Ritinha olha para eles, abre um sorriso e diz... Rui entra no meio da discussão e fala... Ele é meu filho também, de coração, mas é meu filho. Zeca fala... Volta com a gente, Ritinha. A mulher fala... De jeito nenhum. Se eu for voltar, vai ser depois, não vai ser agora não. Eu não nasci para ficar presa. Eu estou gostando demais daqui. Olha essa vista. Eu gosto de vocês dois, mas eu gosto mais de mim. Rui questiona... Como é que você veio para cá, hein, Ritinha? Ela responde... Sabe aquele repórter amigo da sua mãe? Ele tinha me dito que se eu quisesse, ele me trazia para cá. Eu procurei ele junto com o Ruizinho e viemos para cá. Assim que eu parei aqui. Zeca e Rui ficam felizes por Ritinha e decidem deixar a moça em paz para que ela possa seguir o sonho dela. Após um tempo, Ritinha começa a fazer sucesso por todos os cantos do mundo. Zeca e Rui ficam inseparáveis. Os três decidem então criar Ruizinho juntos. A família de Rui se torna amiga da família de Zeca após tanta aproximação dos dois. Todos se reúnem e dão a Ruizinho uma enorme família. E ainda tem mais uma novidade, a força do querer. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.